Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as pernas com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer os ombros com simpatia Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer o corpo com maestria Até que ele pare a bateria Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento E agora vai se mexer Quando a orquestra voltar outra vez Estátua Estátua Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a música vai rolar Enquanto o trem vai continuar Vai terminar a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque agora vai terminar Quando a orquestra não toque mais Um dia três porquinhos Assustados coitadinhos Na fazenda de João Na fazenda de João O semeador Ela foi parar Como um porquinha Dentro do gerimum vermelhão Sai daí dona farinha Você não vê Que teus porquinhos estão chorando por você Sai daí dona farinha Por favor Tem três porquinhos Que choram pela mãe Procuraram na fazenda E viraram melancias Procuraram nesse branco Couve-flor Ficaram presos Nesses galhos De um pepino pendurado Pouco abaixo De uma planta De melão Sai daí dona farinha Você não vê Que teus porquinhos Estão chorando por você Sai daí dona farinha Por favor Tem três porquinhos Que choram pela mãe Esmungou dona farinha Tinha dor na sua barriga Começou mexendo Começou mexendo Aquele gerimum Quis sair Mas não conseguia Quis correr Mas não viria E batendo Numa árvore Quebrou Sai daí dona farinha Você não vê Que teus porquinhos Estão chorando por você Sai daí dona farinha Sai daí dona farinha Por favor Tem três porquinhos Que choram pela mãe Tem três porquinhos Que choram pela mãe Tem três porquinhos Que choram pela mãe No outro dia eu fui pro parque E na grama me deitei Ao ver passar os passarinhos Com meus dedinhos eu contei Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez No outro dia eu fui no lago E na beira me sentei Ao ver passar muitos patinhos Com meus dedinhos eu contei Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Com meu pai a outra noite No terraço a gente foi Eu quis contar as estrelinhas Fiquei surpreso e descobri Que não alcançam meus dedinhos Eu tenho que aprender Aprender e contar Até cem Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove, sete O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino D-I-N, 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 seu nome era Dino Que cãozinho mais lindo! O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino D-I-N, 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 seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino D-I-N, D-I-N, seu nome era Dino Vem pra cá, Dino! Vamos brincar! O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino O contramestre tinha um cão, seu nome era Dino D-I-N, 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 seu nome era Dino Vamos brincar com Dino! Que cãozinho mais lindo! Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Um é como a varinha Dois é como um patinho Três é o é para trás Quatro a cadeira é Cinco a boca do sapo Seis o rabo do gato Sete que esquisito é Oito os óculos de André Quase esqueço do nove e do dez Oh, mamma mia! É difícil, é! Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Um é como a varinha Dois é como um patinho Três é o é para trás Quatro a cadeira é Cinco a boca do sapo Seis o rabo do gato Sete que esquisito é Oito os óculos de André Quase esqueço do nove e do dez Oh, mamma mia! É difícil, é! Bem no meio do potreiro Tal quero, quero, quero Quero, 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 patinho Que ajustava os patinhos Nesse trajo Tacotava nas minhocas Le deixava cicatrizes E no céu já perseguia Nos chimangos Quero, quero O pandoneiro Fico só, foco, sozinho No meu potreiro Quero, quero O pandoneiro Fico só, foco, sozinho No meu potreiro Con seu traje Sua gravata E as pernilas magras Codernava o pandoneiro Que passava Con seus olhos Perdoados E xa cámaro morado Quero, quero O pandoneiro Estás amado Quero, quero O pandoneiro Fico só, foco, sozinho No meu potreiro Quero, quero O pandoneiro Fico só, foco, sozinho No meu potreiro Quero, quero O pandoneiro Fico só, foco, sozinho No meu potreiro No meu potreiro Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis cindicinhos Sete, oito, nove cindicinhos Tens cindicinhos são Ia navegando o rio abaixo Quando o chacaré se aproximou E o índio assim olhou pra baixo E o bote quase virou E remaram, remaram, remaram e remaram Remaram, remaram e remaram Remaram, remaram e remaram Até chegar a uma ilha Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis cindicinhos Sete, oito, nove cindicinhos Descindicinhos são Cantaram música sem baixa das estrelas Pegaram que era coisa areia Quando o chacaré se aproximou Bem perto ele ficou E correram, correram, correram e correram E correram, correram e correram Correram, correram e correram Até chegar na sua caça Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis, índiosinhos Sete, oito, nove, índiosinhos Deixem, índiosinhos são O gato faz miau Miau, 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 miau Ao ver, ao ver, a ovelha faz me Me, 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 me O gri, o gri, o grilo faz gri A cá, a cá, a galinha faz co Cocô, cocô, rococô A vá, a vá, a vaca faz mu Mu, 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 mu Pucão, pucão, pucão faz muau Uau, 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 uau O pá, o pá, o passarinho faz pi Pipi, 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 pipi Acô, 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 roja faz Música Tchau, tchau